Então, da Silva Cacau, Cacau Silva, né? Recentemente o Pelu postou uma foto com você. O comeback é real? A gente já pode sonhar? A pergunta que não quer calar, né, meus amigos? O que aconteceu ali? Teve um papo, vocês se conversam aí no WhatsApp, tem grupo, qual que é a onda aí? Cara, a nossa relação é muito legal. Eu acho que a gente, inclusive quando a gente encerrou as atividades com a banda, foi no melhor momento da nossa amizade. Ano que vem a gente tem uma data comemorativa, né? São 15 anos de carreira. Olha aí. Todo esse rebuliço que a internet fez por conta do nosso encontro, foi uma mídia espontânea que a gente não imaginava, né? Que seria tão legal, que pudesse dar tão certo. Pode ser que venha alguma coisa legal, né? Podemos ter esperanças então. A gente deixa em aberto, né? Ano que vem a gente faz 15 anos de carreira, quem sabe?